Banda K2 está aí faz 15 anos na estrada, somos de Pós-de-Caldas, moramos já em BH um tempo, em São Paulo também mais um tanto tempo e estamos aí faz dois anos nessa formação Power Trio e preparando o quarto CD já para lançar até na metade de 2014, a gente já lança o disco novo, hoje a gente já tocou umas 4, 5 músicas desse disco novo. Essa plataforma do Grito é muito interessante, porque para a gente que já está há muito tempo rodando, antigamente era mais complicado a gente conseguir fazer 3 shows ou mais shows de uma vez, e agora com cada cidade fazendo seu festival fica muito mais fácil, a plataforma do TNB também criando essas possibilidades para todo mundo se comunicar, tanto as bandas como os produtores, então esse lance do Fora do Eixo é muito legal, é muito interessante e até para nós, já está aí na estrada faz muito tempo, agora a gente está conseguindo organizar as coisas para vir para as cidades que a gente nunca tinha vindo. E para a gente é muito importante a gente ter tocado aqui, porque nunca tinha tocado antes aqui em Ribeirão das Neves, aí chega aqui no Grito Rock, a galera curtindo, pirando, batendo cabeça ali, é muito bom, é muito bom, sambando, bom demais. Obrigado. 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 Obrigado.